Continuamos aqui na Biblioteca Romeu Couto, em Bom Jesus do Norte, e aqui ao meu lado está André Luiz de Oliveira, que é o presidente do Instituto de Menores de Bom Jesus do Itapapuana, prestigiando o segundo café com o Elcio Xavier, aqui na Biblioteca. Boa noite, Andrezinho. O que você achou desse segundo dia, desse segundo café com o Elcio Xavier, e também a sequência do concurso literário de poesia aqui de Bom Jesus do Norte. Boa noite. Boa noite, Isaac. Boa noite, seus ouvintes da TV Alcança. Para mim é uma honra de estar aqui presente, porque já tive a oportunidade de conhecer o Israel Xavier. Cresci também no meio da família Xavier, com a família Loureiro. Então eu tenho um grande carinho aí pela família do Israel Xavier, um grande instrutor, um grande nome. Só tenho que agradecer à família. Tudo que tem aqui, eles me convidem, está presente. Que a gente sabe futuramente, nós vamos trazer mais crianças para poder saber mais sobre a nossa cultura, a cultura da leitura. Andrezinho, senhoras e senhores.